Então, boa noite pessoal, meu nome é Denise e eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês os resultados de dados geocronológicos realizados em amostras do maciço cienítico de piranga. Esses dados foram realizados utilizando a técnica de evaporação de zircão, chumbo-chumbo, e utilizando a técnica urânio-chumbo pela ablação do laser via ICP-MS. Então, aqui a gente tem um breve sumário de como vai ser tratada a minha apresentação. Então, vamos lá. Conhecer as vantagens e as limitações de cada um dos métodos para a solução de cada problema específico, sem dúvidas, é o primeiro passo para um planejamento se tratando de geocronologia. Até porque, se tratando de pesquisa no Brasil, a gente está precisando economizar tanto tempo quanto dinheiro. Então, por isso é importante a gente ter em mente que, para cada problema, a gente deve saber qual método e qual técnica adequada a se utilizar. Então, essa tabelinha aí da CPRM, ela apresenta uma listagem de alguns materiais geológicos passíveis de serem empregados em datações geocronológicas e os métodos geocronológicos correspondentes. Atualmente, as datações pelo sistema urânio-chumbo, elas se tornaram, como muita gente fala, o estandarte de ouro da geocronologia. Por quê? Porque, normalmente, elas são consideradas mais confiáveis, mais sólidas do que utilizando outros sistemas radiogênicos. Só que isso se deve, particularmente, por conta de duas situações. A primeira, né? Que é a existência de minerais como o zircão, que ele é extremamente refratário, ele é resistente à erosão, ele tem uma distribuição muito boa em vários tipos de rocha, né? Além dele incorporar grandes quantidades do isótopo pai-urânio e, em condições ideais, ele não apresenta quase nenhuma quantidade do isótopo filho, que é o chumbo. Então, outra particularidade é a coexistência de duas cadeias de decaimento, que é o urânio-238, que cai, que decai para chumbo-206, urânio-237, que decai para o chumbo-205. Então, assim, só pelo sucesso dessa técnica, né? Refletiu na grande quantidade de trabalhos, né? Nos últimos anos. Tanto é que esse trabalho aqui, publicado em 2018, ele trata dos dados, né? De dados globais de análises urânio-chumbo. Ele tem um banco de dados, né? Sobre essas análises. Então, agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a técnica, né? Do método de evaporação de zircão chumbo-chumbo. Ela foi desenvolvida por cober ali nos anos 80, né? E ela se baseia na ionização por evaporação da amostra. Essa amostra, que é constituída por um cristal inteiro de zircão, ela é ionizada em espectômetro de massa, né? De ionização terremal. Então, essa técnica também é chamada de churrasquinho de zircão. Eu nem sabia disso. Fui descobrir agora, fazendo a matéria, né? Então, ela permite a determinação apenas das razões de chumbo 207 e chumbo 206. Por isso, os resultados das análises, elas só podem ser interpretadas como idades mínimas. Então, como vantagem do método, a gente pode destacar que os mesmos zircões, que mesmos zircões que apresentam qualidade relativamente baixa, eles podem ser datadas pelo método. E no caso de todos os patamares, né? Fornecerem a mesma idade, esse resultado teria uma equivalência razoável às idades obtidas por outras técnicas, né? Como a xerim, piatins. Porém, ela teria menor precisão. Com limitações, a gente tem os resultados, né? Para idades mínimas, como eu tinha dito anteriormente. E a mais importante das desvantagens dele é que ele pode apresentar, tipo, uma mistura das idades, né? Caso os zircões, eles sejam portadores de herança e ou sobreposição metamórfica. Fazendo com que a análise, ela fique com seu significado geológico, vamos dizer, que diminuído, né? A principal vantagem é porque ela produz resultado relativamente rápido, né? Se comparado à técnica TIMSS, o que implica em custos mais baixos. Método urânio-chumbo, por laser ablation, ele foi um avanço, né? Na questão de tratamento laboratorial das amostras. Por quê? Porque esse método, ele consiste, né? Uma tocha de plasma que atinge cerca de 5 mil graus centígrados. Então, essa temperatura, ela causa a ionização da maioria dos elementos ideais para análise por espectrometria de massa. As amostras, elas são analisadas diretamente pelo ataque pontual com o laser. Então, isso gera, né? Uma nuvem atômica que é carregada até o plasma, normalmente, né? Pelo gás argônio. Pode ser um outro tipo de gás também, mas normalmente o pessoal usa o gás argônio. Outra coisa, né? É que as análises, elas... Elas são realizadas em áreas individuais dos cristais, normalmente na ordem de 25 a 30 micrômetros, né? Ela demora cerca de um minuto e ela é semidestrutiva. O que isso quer dizer? Que o grão, ele pode ser analisado várias vezes, mas isso aí também vai depender do tamanho do spot e também dependendo do tamanho do grão que você tiver na amostra. Então, a partir, né? De eu ter explicado brevemente aí esses métodos, eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, né? Que foi utilizado esses dois métodos. Então, né? A rana com o Guilherme e o Moacir ali, eles estudaram, né? Os magnetismos alcalino e cálcio alcalino da região sudeste do Cráton São Francisco, ali na província mantiqueira. Eles dataram pelo método de evaporação de zircão dois corpos que afloram na região, que é o trondiemito ribeirão pinheirinho e o cienit piranga. O trondiemito, né? Para a gente lembrar, ela é uma rocha que se assemelha a um tonalito. Ela é uma rocha ígnea, né? Com bastante plagioclásio. Já o cienito, é esse aqui que eu estou mostrando aqui na foto, na apresentação, ele é parecido com um granito, porém ele tem uma pouca quantidade de quartzo. Então, assim, grosseiramente a gente pode falar que ele é um granito sem quartzo. Então, esses autores, né? Eles dataram esses três corpos, esses dois corpos, na realidade, né? O trondiemito e o cienito. Porém, ali na porção do cienito, ele, como é uma rocha, assim, heterogênea, né? Eles dataram, além do corpo do cienito, eles também dataram essas bandas, né? Que eles chamaram de diques aplíticos. O aplito normalmente tem a mesma composição do cienito, nesse caso aqui, né? Porém, ele tem a textura mais fina do que o cienito. Então, o que eles encontraram? Eles analisaram, para o trondiemito, eles analisaram 15 zircões, porém, quatro não tinham chumbo suficiente para análise, seis foram descartados. E eles interpretaram, né? A idade de cristalização de 2.058 milhões de anos. O cienito, eles utilizaram oito cristais de zircão, porém, três não tinham chumbo suficiente para análise, e interpretaram como sendo a idade de cristalização de 2.036 milhões de anos. O aplito não deformado, né? Que é aquela partezinha, como se fosse a banda, né? De um gnaife. Eles selecionavam sete cristais, um não continha chumbo suficiente, e eles interpretaram a idade de cristalização como sendo de 2.012 milhões de anos. Desculpa. Então, a partir dessas idades, eles sugeriram, né? Que o magmatismo alcalino, né? Ocorrido ali naquela região, ela pode estar correlacionada com o magma pós-colisional, paleoproterozóico. Né? Que esse evento, ele foi documentado ali nos cinturões móveis transamazônicos do Crátano Norte do São Francisco. Então, passado ali quase 15 anos, a Hannah, ela ainda tinha, né? Os concentrados, né? Nesse estudo aí, das amostras. Então, ela decidiu datar, né? Essas mesmas rochas aí, porém com uma outra técnica, né? Por que que ela... Ela... A gente decidiu fazer isso. Por conta das limitações do método de evaporação de zircão, né? Porque os resultados poderiam estar limitados, porque era um número muito reduzido de grãos que eles utilizaram, né? Para analisar. E o novo método, né? Que é o uranchumbo por laser ablation, ele proporciona análise em situ com alta resolução, que pode o quê? Distinguir entre eventos diferentes. Então, o que a gente tinha feito, né? No início, a gente tinha quatro amostras diferentes, que era a amostra do trondiemito, a amostra do cienito, que é essa aqui que está na tela, né? E dois aplitos. No caso, seria esse aplito que está destacado em amarelo, que é um aplito discordante, né? E a porção em vermelho aqui, que seria o aplito concordante com a foliação do cienito. Aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas o cienito não é uma rocha ígnea, né? É porque ali naquela região, o cienito, ele foi... Como que eu posso dizer? Ele foi... Ocorreu ali um metamorfismo incipiente, né? Que a gente descreveu como sendo da face anfibolito. Então, foram analisados 100 pontos dentre os 407 grãos selecionados, sendo que 57 grãos forneceram resultados confiáveis. A amostra do trondiemito, a gente descartou e não... não... não seguiu com ela para frente. Por quê? Porque foram os concentrados que a gente tinha, eles tinham sido só concentrados por bateia, não tinha passado ainda no líquido denso, então, assim, eles estavam bem ruins para catar. Então, a gente tinha pouco grão e as datações que a gente tinha realizado nesses poucos grãos deram uns resultados, assim, bem estranhos. Então, para o cienito piranga, o que a gente teve? A gente fez a catodo, né? Luminescência, para ver os pontos onde iriam fazer as análises e também para a gente ver a morfologia dos grãos. Então, a gente pode ver aí que os grãos, eles variavam de tamanho de 100 a 400 micrômetros, né? Alguns apresentavam zonamento interno, hábito piramidal, mas outros apresentavam bordas arredondadas. A gente encontrou, então, por meio das razões, né? Chumbo 207, chumbo 206, as idades que variaram de 1996 a 2057 milhões de anos. A maioria dos casos, as idades mais jovens correspondiam às bordas dos zircões, mas isso não foi um padrão. Nem sempre isso ocorria. Então, o diagrama concórdia, né? Ele mostra o quê? Que a linha discórdia, ela trunca a linha da concórdia em 2052 milhões de anos. Isso a gente interpretou como sendo a idade de cristalização do cienito e a concórdia inferior, ela interceptava, né? Em 2013 milhões de anos. E a gente interpretou isso como sendo a idade de metamorfismo do cienito na face anfibolita. O aplito concordante, né? Que era o paralelo à folhação do cienito. Os grãos, como vocês podem ver, eles possuem tamanho que variava de 100 a 250 micrômetros. a maioria apresentavam um zoneamento interno, porém, alguns apresentavam bordas arredondadas e morfologia semelhante aos zircões do cienito, né? As datações foram realizadas em 24 spots, em 17 zircões, tendo idades que variaram de 2020 a 2059 milhões de anos, sendo que nove spots forneceram discórdia com interceptos superior em 2053 milhões de anos. A gente interpretou isso como sendo a idade de cristalização do dicapítico. O aplito discordante é aquele que corta, né? A foliação do cienito. Ela é uma intrusão mais nova, com os zircões, que vocês podem ver, eles são mais límpidos, né? Do que os anteriores. Eles apresentam, todos apresentam hábito prismático, todos eles apresentaram o zoneamento, foram feitos 37 análises, tanto para centro, para borda, de 25 zircões. E as idades variaram de 1966 a 2042 milhões de anos. Então, ali a gente identificou duas populações de zircão, né? O agrupamento mais antigo, com 2040 milhões de anos, sendo interpretado como a idade de cristalização do aplito. e o agrupamento mais jovem, né? A partir de sete razões mais concordantes, que seria interpretada como a idade de metamorfismo. Então, em resumo, as informações presentes, tanto no trabalho de Silva, quanto de Jorge Evangelista 2000, eles foram, eles concordaram entre si, né? Eles forneceram idade de 2036 para o cienito e 2012 para os aplitos discordantes. Então, assim, para sugestões futuras, a gente tinha até sugerido, né? Que fizessem outras análises, né? Por micro-sonda eletrônica, para melhor caracterização geoquímica dos minerais, e análise dos elementos de terras raras presentes no maciço. Então, o que eu queria trazer aqui hoje, né? No seminário, é que antes da gente indicar o método a ser utilizado, a gente, é muito importante saber o material que a gente vai datar, né? Ter feito um estudo bibliográfico, assim, muito bom da área, principalmente ter feito um bom campo, uma boa mostragem, para saber, né? Se a rocha tem zircão, qual o tamanho aproximado do zircão, porque se o zircão, dependendo, ele for muito pequeno, dependendo da técnica, ela pode ser inviabilizada, né? Igual ali no laser, ela pega de 25 a 30 micrômetros, então, se o seu grão for menor que isso, não tem como usar essa técnica. E, além disso, também o formato, né? Dos grãos. Imagina se o formato do grão ali, ele inviabiliza, na hora de batear, ele meio que flutua e, na hora que você vai fazer o concentrado, ele, é... Você não consegue, né? Concentrar os minerais que você quer. Então, ali você já gasta tempo e dinheiro, sendo que você já poderia ter resolvido isso aí simples, numa descrição de uma lâmina, né? Uma coisa mais simples e mais barata. Então, assim, o que eu queria mostrar é essa tabelinha, né? Com as técnicas urânio-chumbo, que ela tem tantas vantagens e desvantagens, né? E queria destacar que é uma frase, né? Que tem até no livro do Fabrício mesmo, que é não existe algo com o melhor método ou o melhor equipamento para a geocronologia. O método mais adequado a ser utilizado irá depender do material geológico e do tipo de dados que se deseja extrair desse material. Então, assim, era essa a mensagem que eu queria passar. Então, aqui as referências e é isso. Muito obrigada. E desculpa se eu fui muito longa. Não, não foi não. Tranquilo. Deu para pegar alguma coisa, Fabrício? Porque acho que eu falei rápido. Não, foi legal. Eu estava tentando entender esse último quadrinho aí. O cara falou que ele é 4,4 bilhões de anos e o meteorito é 4,5. Ele estava falando. Como é que é a interpretação aí? A Terra está de palhaça, é? Pois é, esse número aí que aceito hoje é um número que é mais ou menos fácil de lembrar, né? Porque é 4,5,6,7. Então, 4,5,6,7. Bom, alguém tem alguma pergunta aí para a Denise sobre a apresentação dela? Sobre algum aspecto, né? Que pode estar envolvido aí? Oi, Denise. Obrigada pela apresentação. Eu não sou muito da área de geocrinologia, não, tá? Inclusive, eu fiz a matéria para poder aprender um pouquinho. Então, vou fazer uma pergunta, mas assim, um pouquinho mais geral mesmo. Você comentou, eu queria saber o que pode ser considerado um resultado não confiável. Você chegou a falar na sua apresentação que vocês descartaram alguns grãos porque tinham dado alguns resultados estranhos. O que pode ser considerado um resultado não confiável ou um resultado estranho? No caso, a gente olhou, assim, resultados muito discrepantes, sabe? umas idades, assim, vamos supor, a média ali foi 2.050, né? Milhões de anos. Estava dando zircões com datas lá de 5 mil, 5 milhões de anos. Então, a gente não sabe se aquilo, aquela idade é por alguma contaminação que pode ter acontecido ou se é porque o zircão, ele estava ruim, né? Estava metamítico ou alguma coisa assim. Então, a gente preferiu descartar do que usar ele na análise. Ah, entendi. Obrigada. Eu não sei, Cabrício, se isso pode acontecer também às vezes na hora que está fazendo a análise do equipamento às vezes desestabilizar, não sei. Isso pode acontecer, mas normalmente você tem como dimensionar, né? a variação dentro do equipamento e você está fazendo análise com padrões, né? Então, você tem, você está comparando com padrões o tempo todo, né? Essas análises da ZeraPlatio, você usa padrão primário e padrão secundário. Então, se há algum problema no equipamento, os dados dos padrões vão estar zoados também, né? Então, você pode ter essa ideia. Às vezes você consegue até consertar, né? Mas, na maioria dos casos, o problema vai ser nos grãos mesmo, sabe? Porque hoje a gente sabe, né? E isso é uma coisa, assim, que foi ultra desenvolvida nos últimos aí 40 anos, por aí, que é o estudo do zircão, né? Outros minerais poderiam ter sido iniciados bastante também se tivesse sido estudados a forma que o zircão foi. E hoje a gente sabe que nem o zircão, nem praticamente nenhum outro mineral é homogêneo em termos de onde que estão os elementos na estrutura do cristal, né? Onde que estão as falhas, os defeitos que podem estar vazando chumbo, vazando urânia, né? Então, é uma questão de conhecer o seu grão, né? O próprio conteúdo de inclusões, qualquer coisa assim. Então, quanto melhor você conhece sua rocha e seu grão, por isso que você tem que dar aquela namorada nele, ver as imagens de catodo, ver as imagens de microscópio, né? Se tiver química, melhor ainda também, você conhecer bastante. Você falou um negócio que é essencial aí, né? Às vezes, você olhando numa lâmina e tal, você já sabe o que você vai, o que você espera sair de uma bateia, né? De um moinho. Então, assim, economiza bastante tempo nisso aí, né? Tanto com lâmina quanto com química, né? Se tiver uma rocha aí com 10 ppm, 20 ppm de zircônio, não vai sair zircão disso nunca, né? Se tiver uma com 100 ppm, talvez saia, mas aí você tem que ver o tamanho do zircão também, tudo isso vai ser recuperável em termos de separação física. uma coisa que... Eu até adotei algumas coisas para falar aqui, né? Uma coisa que poderia ajudar muito, por exemplo, o churrasquinho de zircão, né? Adorei o termo. Isso aí era até meio pejorativo. Ah, eu sei que você fez a churrasquinha de zircão, né? O problema dele é que você não mede urânio, né? Você está esquentando o seu grão ali e você não consegue na máquina medir ao mesmo tempo a quantidade de urânio e a quantidade de chumbo e as razões autópicas dos dois. Você tem que fazer rãs separados, né? Análises separadas. Mas aí, quando você faz o churrasquinho de zircão, né? A sua evaporação, você vai ter aquele graça que está saindo, que não é bem o gás, mas aquele material que está saindo do seu grão ali, você vai ter que analisar ele todo de uma vez. E aí, na máquina, no Teams, o que você pode fazer é analisar todos os exóticos de chumbo. E como você tem mais de um sistema de decaimento, né? Você pode fazer uma... Anular o urânio, né? Nas equações. Então, você usa só as razões que envolvem os exóticos de chumbo, dos dois valores diferentes. Teoricamente, isso poderia te dar uma idade, né? O problema é que você não tem como saber, por exemplo, o grau de discordância, né? Então, quando a gente tem lá duas idades ou três idades, a idade chumbo 206, urânio 238, a idade chumbo 207, urânio 235, e a outra idade, que é a idade 207, 206, né? Você pode pegar essas idades e ver o quanto que elas concordam uma com a outra, essas idades calculadas. Então, se é uma idade que dá exatamente o mesmo valor que a outra, aí você está, né? No seu zircão, você chama ele de 100% concordante, ou 98%, 99%. Você vai ter a idade de dois relógios que estão concordando. quando você faz a evaporação, né? Não tem como você saber isso, porque você não tem as razões de urânio. Você só tem a idade, você só sai com umidade, Urânio chumbo, desculpa, chumbo chumbo, 207, 206. Então, essa é a desvantagem do método, né? Para você estar obtendo alguma idade dele, você tem que ter algum indicativo bacana que o seu zircão é completamente concordante, né? Porque essa informação você não vai conseguir ter. Então, se você tem um granito aí, ou uma rocha qualquer que é completamente homogênea, bem comportado, o zircão é lindo, Não tem inclusão, não tem defeito, é aquele zircão clarinho, né? De repente, você consegue obter, porque provavelmente ele vai ser um zircão concordante. Agora, se você tem uma rocha que é cheia de zircão discordante, né? Você vai ter os espectros na hora que você for fazer a sua evaporação completamente zoados. Você mostrou uns aí, Denise, dá para você voltar lá nos espectros de 7,6, acho que o artigo mais antigo da Hanna, né? E do pessoal, esse aí. Isso, vê como é que, aí, o segundo aí está mais ou menos bem comportado, né? Isso aí são as idades que os obtêm, né? À medida que vai aumentando a temperatura do filamento. Então, você vê que esse segundo, essa letra B aí, parece que deu um platôzinho legal, né? Mais ou menos ali. Tem algumas, porque quando você começa a esquentar o zircão, né? Normalmente, você vai perdendo o chumbo das zonas que estão mais danificadas. Então, é o chumbo que provavelmente já dá discordante, né? Então, esse começo aí, pois é, aí começa a ficar dados que não estão concordando de si, provavelmente porque é o pedaço danificado do zircão. Depois, você aumenta a temperatura e você vai entrando na zona homogênea. E aí, você tem um bocado de idade aí que está em preto, né? Que são as idades que concordam mais ou menos entre si. Então, esse espectro B aí está facinho de interpretar, né? Você tem essa zona aí que as idades estão concordando e as zonas que provavelmente eram danificadas que não estão concordando. Agora, o espectro C, como é que ele é bagunçado, né? Então, esse zircão C aí, provavelmente, ele era um zircão completamente danificado, cheio de fraturas, onde escapou chumbo, por aí. Provavelmente, não é um zircão concordante, se você for fazer laser a bleio, etc, né? Então, a evaporação de chumbo funciona muito bem se os grãos forem bem comportados, né? Ô, Fabrício, acho que outra coisa também, que esse C aqui são dos DICs, né? E acho que o que aconteceu também? Tinha DIC que eles não tinham a mesma idade, tinha o concordante e o discordante que eles foram analisados tudo junto. acho que talvez pode ter mudado, né? Se você tiver, por exemplo, zircão herdado, né? Você pode ter um granito que, se ele não atingir a saturação do zircônio no magma, você vai, você não vai ter zircão neoformado, você vai ter zircão que, no máximo, forma borda em zircão mais antigo. Você pode ter xenocristal que não foi completamente dissolvido. E aí, você pode ter coisas herdadas, né? Então, você vai evaporar zircão aí no meio que pode ser bem mais antigo do que o seu novo. Então, o método funciona bem se a rocha é bem comportada, né? Se for a rocha mais comum aí com zircão herdado, com xenocristal, com borda metamórfica, né? A coisa complica um pouco mais. Mas é isso aí. Importante preparação, lâmina, namorar bem sua rocha, né? Conhecer bem. Um método mais novo que apareceu agora que é o chemical abrasion, né? Que você ataca o seu zircão com uma fumacinha de ácido florídico, ele já dissolve, né? De cara, essas zonas que estão mais danificadas. Então, isso pode ajudar, por exemplo, a obter idades melhores e tal. E aquela tabelinha que você mostrou no começo, o que é? Aquele é um livro da CPRM, alguma coisa assim? Logo no comecinho. Essa aí é. Eu abri isso. Acho que é tipo um manual, sabe? Eu coloquei... Ele ia até aqui nas referências. Ele é mais antigo, né? Em 2005. Mas é esse aqui, ó. Guia de procedimentos do SGB para amostragem e seleção de métodos geocronológicos aplicados ao mapeamento regional. Aí ele apresenta essa tabelinha, sabe? Sim. Com os materiais e as técnicas que podem ser usadas. Eu achei isso bem interessante. Isso está online para o pessoal baixar, né? É, está online. Beleza. Depois você usou a figurinha do livro lá e eu gostei também que apareceu. Não, foi legal também que você mostrou aí nos dois casos, né? A operação do zircão e depois com o laser ablation. Você vê que para esse caso aí, por exemplo, depende muito da intenção do que você quer também, né? Se a sua intenção é só falar se a rocha é paloproterozoica ou cambriana, os dois métodos teriam resolvido nesse caso, né? É, verdade. Por outro lado, se você quer saber a umidade precisa, né? Com a maior acuraça e tal, aí você precisa realmente ter um método mais bem definitivo, né? Então, evaporação de zircão pode ser bom, por exemplo, para você fazer um reconhecimento, né? Das idades e tal e depois passar para os métodos mais precisos. Bom, Fabrício, deixa eu te perguntar. Esse método, ele, igual eu estava vendo, né? Ele foi muito difundido ali nos anos 90, 2000, né? Hoje em dia tem laboratório aqui no Brasil que faz essas análises ainda? Você sabe? O laboratório que não tinha muito isso era o laboratório lá de Belém. É isso mesmo que eu tinha visto que lá fazia, mas não sei se faz ainda. Antes, a primeira máquina que surgiu para a geocrinologia é essa máquina do tipo TIMBS, né? Que são esses filamentos como ele está colocando aí na figura A, né? São filamentos metais, como se fosse os filamentos de uma lâmpada, né? Que você coloca a sua amostra aí no meio e esquenta ele até ele evaporar, né? E aí, isso aí você faz as análises mais precisas e tal. Depois surgiu o SHRIMP, né? Que foi a análise pontual. Evitando aí separação química, etc. E depois, dos anos 90 para cá, é que essa máquina de CPMS com laser abrítico acoplado começou a virar febre no mundo todo, que ela é uma máquina relativamente comum em universidades. Ela era usada para outras coisas. O pessoal adaptou para a geocrinologia. Isso aí deu um boom em estudo de zircão e tudo, porque é bem mais rápido, né? Para você obter dados, obter dados, etc. Então, até meados dos anos 90, a gente tinha mais era máquinas do tipo TIMES. Depois é que se espalhou essas máquinas do tipo laser ablation, né? Então, ou a pessoa fazia a diluição isotópica, que é você derreter o zircão mesmo, né? A gente dá os melhores resultados. Ou isso aí, que é o churrasquinho de zircão, né? Então, para fazer isso aí, a gente precisa de máquina do tipo TIMES. E tem hoje aonde? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, em Brasília, né? Na UFOP, por exemplo, não tem a máquina para fazer isso. Tem o laser ablation, né? Que já é um laboratório de geração mais nova, certo? Obrigada, Fabrício. O pessoal investe no laser ablation porque ele rende muito mais do que essas outras máquinas, mas também tem coisas que você consegue fazer nessas outras. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Comentar com a Denise aí? A gente aproveita que são os nossos encontros aí, né? Se não, né? Já está meio tarde. Eu também falei para caramba aqui. A gente pode passar para o outro, que é o... José, né? O que está aqui? José Arthur. Oi, pessoal. Eu parei de compartilhar a tela? Agora parou. Ah, está bom. José Arthur, está por aí? Consegue compartilhar? Estou sim, só um minutinho. Beleza. Me confirma aí, por favor, se chegou a transmissão. Estou vendo aqui, isótopos de estroço e carbonatos marinhos. Porque eu não vejo mais nada, né? Bom, posso começar? Todo mundo vem aí, beleza? Sim. Vai começar. Beleza. Bom, pessoal, boa noite, né? Meu nome é José Arthur, sou aluno do programa de mestrado da UFMG. Estou finalizando o meu primeiro ano, sou orientando do professor Alexandre. E sou um curioso aqui na disciplina. Eu confesso que eu não vou aplicar nenhum desses métodos que a gente viu. Mas estou aqui como curioso tentando aprender um pouquinho mais desses conhecimentos que são importantíssimos para qualquer geólogo, né? No meu mestrado, estou desenvolvendo cicloestatigrafia em um afloramento análogo aos reservatórios do pré-sal que afloram na Bacia de Salto da Argentina. E a gente também faz parte de um projeto com o pessoal do Departamento de Ciência da Computação e, em conjunto com a geologia, eles estão desenvolvendo alguns algoritmos para detecção automatizada de ciclos sedimentares, né? É uma coisa muito diferente do que a gente está vendo aqui nessa disciplina. Mas eu vou apresentar um pouco aqui, falar de forma bem rápida, assim, resumida sobre os isótopos de estronço em carbonatos marinhos, né? Um breve sumário da apresentação são características gerais do elemento estronço, como que esse elemento, ele chega aos oceanos, algumas das suas principais aplicações e as referências que eu usei para montar essa apresentação. Bem, as características gerais do elemento, né? Ele é um elemento incompatível e bastante imóvel, ou seja, ele pode chegar aos oceanos com uma partícula dissolvida e, como ele é incompatível, ele é muito mais favorável a se encontrar na fase líquida, né? das fusões magmáticas. Então, ele se incorpora às rochas que se cristalizam lá nos estágios finais, né? Ele possui quatro ópticos estáveis, né? 84, 86, 87, 88, sendo que o 87, ele é originado do decaimento a partir do rubi do 87, né? Com a minha vida de aproximadamente 49 giga anos. O estronço 2+, ele substitui facilmente o cálcio 2+, por conta de similaridades quanto ao raio iônico e a sua valência, né? O ângulo são 2+, e, por conta disso, ele pode estar presente na estrutura cristalina da calcita, aragonita e dolomita, substituindo esses íons de cálcio. Aqui, um exemplo, né? O raio iônico do cálcio e dos estronços, eles são bem parecidos, né? Então, quando esses minerais carbonáticos se cristalizam, existe uma certa facilidade, né? Desses estronços substituir o cálcio, né? Os estronços que substituem o cálcio, que criam essas bolas verdes maiores aqui no desenho esquemático. Ah, o estronço, o exótico mais abundante é, de longe, o 88, né? Com 82% de abundância na natureza. E o menos abundante, quase nada, 84. E sobra o 86, 87, com razões aproximadamente bem próximas umas do outro, né? Tanto que esses dois, essas duas frações, que são comumente utilizadas nas análises isotópicas de estronços-estronços, 87 e 86. Então, como estronços chegam aos oceanos, né? Como eu falei lá no início, o rubídeo, ele é um elemento compatível, logo ele apresenta altas concentrações de rochas graníticas formadas na cruxa continental, né? Essas rochas que se cristalizam por último e tal, então elas tendem a ter uma alta concentração desse elemento rubídeo. E, por consequência, o estron 77, como decai a partir do rubídeo, ele também vai ter uma concentração elevada nesse tipo de cenário. O material erudido dessas zonas continentais, ele, quando, à medida que ele vai sofrendo a erosão, vai sendo transportado e depositado nas bacias oceânicas, ele vai levar essa alta quantidade de estronços, né? Para os oceanos, né? E existe um jargão, assim, que diz que os carbonatos precipitados no oceano são o espelho químico da água do mar, né? Então, como chega muito estronço 87 para os oceanos, naturalmente, os carbonatos precipitados a partir dessas águas, eles também vão carregar consigo essa assinatura de um alto estronço 87. Infelizmente, os carbonatos, eles são pobres no rubídeo, então, não é comum e não é possível fazer a datação direta pelo método do rubí de estronço, a datação absoluta. Mas a aplicação das razões isotópicas 87 e 86 possibilita a criação de curvas isotópicas da evolução da água do mar ao longo do tempo geológico, que é bastante aplicável e bastante útil para várias linhas de pesquisa, né? Então, só fazendo parênteses aqui, as razões 87 e 86, elas são obtidas a partir do espectro de massa, né? As amostras são colocadas aqui na fonte, né? Passa por acelerador de partícula, lista a separação, a separação magnética, e a fração pesada vai ser separada da fração mais leve, dos receptores aqui do outro lado do equipamento. A partir daí, consegue contabilizar essas razões e aplicar os mais diversos estudos. Continuando aqui, como é que o estronço, ele chega aos oceanos, né? Tem duas grandes máximas, assim, vamos dizer. Em épocas dominadas por fragmentação continental, em épocas de grandes riqueamentos, você favorece a fragmentação dos grandes blocos continentais, dos grandes blocos crustais, então você tem muita disponibilidade de rocha para ser erodida, né? Então, à medida que esse sedimento vai sendo erodido, de várias partes ao longo do globo, né? Consequentemente, muitos estronços 87, ele acaba entrando nos oceanos, e acaba que a precipitação dos carbonatos nesses oceanos vai ter a assassinatura de uma alta razão, estronços 87 e 86. E, em outras épocas, dominadas por aglutinação continental, né? Botei uma imagem aqui do Pangea como exemplo. Esse estronço, ele vai estar concentrado, entre aspas, em um único ponto, né? Um super, super continente, que está rodeado por oceanos e suas dorsais. Ele vai gerar um pico muito rápido, em resposta ao seu reguimento, causado por... Esse pensamento crustal, né? Vai gerar um pico muito rápido de estronço 87. Mas, como ele está cercado por oceanos e suas dorsais, isso acaba, tempos e tempos, abastecendo esses oceanos com conteúdo mantélico, né? Então, a razão 87 e 86 tende a ser um pouco mais baixa, em função desse estronço 86 que está entrando nas dorsais mesoceâneos. Aqui é uma das principais aplicações desse método aqui, né? Como eu falei, para construir curvas de oscilação da composição oceânica. Isso também pode ser muito relacionado com ciclos de formação e fragmentação do super continente, né? Aqui, exemplificando o que eu estava falando no slide anterior, a gente vê que há cerca de mil, um giga anos, né? Na formação do rodinho, a gente tem um leve pico aqui de concentração do 87 e 86, por conta dessa disponibilização de massa continental para ser erodido. Mas isso é erodido muito rápido, né? Como isso está, entre aspas, em um ponto, em um ponto único, esse decaimento é muito acentuado. Então, as razões 87 e 86 vão lá para baixo. Então, a partir do ponto onde existe o riftamento desse super continente, né? Você forma vários blocos continentais, né? isolados, então você disponibiliza mais área para a erosão avançada por essas rochas continentais. E à medida que essas rochas continentais vão sendo erodidas e levando sedimento para o oceano, a razão 87 e 86 vai lá para cima. Aqui até na casa de 0,710, 0,710. Consideravelmente muito maior do que nas épocas dos super continentes. Além também, essas razões 87 e 86 podem ser usadas para correlações sedimentares e em seções bem distintas, geograficamente falando, né? Aqui, como exemplo, essa seção A e essa seção B, a gente vê que ambas as seções têm um comportamento bem semelhante quanto à evolução do estrelos 87 e 86. E mesmo em regiões diferentes, com o conteúdo fossilífero também bastante diferente, elas puderam ser correlacionadas em função desse padrão de evolução da curva 87 e 86, né? A gente vê que aqui tem algumas parecidas com os amonóides e tal, enquanto que aqui são outros tipos de fósseis. E mesmo assim, essas duas seções, elas puderam ser correlacionadas em função dessas similaridades na evolução das razões 87 e 86. Isso pode ser usado também para fazer uma datação relativa, né? Bem entre aspas, né? Para esse exemplo específico, ele até meio que deu certo, porque essas razões aqui, começando com 70, 68, ela é única aqui nessa curva que vem aqui desde 850 milhões de anos, esse ponto só existe aqui nesse estágio aqui do final do Jurássico, e essa tendência pode ser identificada e relacionada com um momento único, né? Na evolução geológica para esse período. Então, relativamente falando, né? Essa curva de razões isotópicas 77, 87 e 86 também pode servir para balizar, balizar o local que você está na cronostatografia, né? Você está um pouco mais para o recente, um pouco mais para o cambriano e tal. Mas antes de ser feitas essas aplicações, é sempre necessário fazer o cheque de qualidade dos dados que você está trabalhando, né? Carbonatos, eles são bastante susceptíveis a alterações diagenéticas, né? Então, qualquer percolação de fluido, seja fluido hidrotermal, fluido da própria expulsão de água a partir da compactação dos folhílios, isso pode alterar completamente a assinatura dos seus carbonatos, né? E aí você pode estar lendo uma assinatura diagenética como se fosse uma assinatura da água do mar ali, né? Então, existem alguns próxys, algumas correlações que podem ser feitas, que permitem você avaliar se a sua assinatura do seu carbonato é uma assinatura primária, deposicional, ou se essa assinatura foi mascarada por efeito diagenético, né? Aqui, como exemplo, 87, 86 versus manganês de estronço, a assinatura diagenética, ela tende a expulsar o estronço mais leve, né? O 86. Então, à medida que ela vai expulsando 86, ela vai progressivamente enriquecendo a razão como um todo, né? A razão 87, 86. Então, o delta 18 oxigênio mostra mais ou menos a mesma coisa, 87, 86 tendo razões mais altas por conta dessa expulsão desse 86, sendo relacionados a uma assinatura mais diagenética. Enquanto que as assinaturas primárias, elas, para esses próxys aqui, elas respondem bem a um delta oxigênio baixo ali na casa de zero, menos 2, menos 4, e no manganês de estronço aqui na mesma, ao redor do zero, né? E como é que essas curvas, essas curvas de comportamento oceânico, elas são formadas? A partir de diversos trabalhos ao redor do mundo todo, a gente tem aqui uma nuvem de pontos, né? Onde cada ponto desse é uma análise feita em algum lugar do mundo. E, à medida que essas nuvens vão sendo atualizadas, né? Com mais trabalhos, com mais progressos, a regressão linear, a partir dessa nuvem de pontos, define essa curva de variação, né? Da composição do nível do mar. Composição isotópica de estronço-estronço, né? Não da composição do nível do mar como um todo. Então, o pessoal vem fazendo isso massivamente aqui, para esses intervalos aqui mais acentes, tem uma nuvem de pontos bem densa, que gera uma correlação muito boa. E, à medida que vai voltando no tempo geológico, cada vez mais lá para Cambriano e tal, esses pontos são um pouco mais dispersos, né? Acabam ficando um pouco mais dispersos, talvez por algum efeito de agenético, talvez, pode ser. Mas, de forma geral, essas amostragens ao longo do planeta, em várias sessões, elas permitem essas calibrações com a composição dos oceanos, né? Bom, era isso que eu preparei aqui para a apresentação de hoje. Eu usei como referência esses dois livros aqui, o Elogio Timescale e o livro do Kondi, e também notas de aula, né? do professor Cachito e do professor Gabriel. Espero que tenham gostado aí. Eu preparei a apresentação pensando que ia ser um tempo de 10 a 15 minutos, então, talvez eu poderia ser mais detalhado em alguns aspectos, mas, tomando como base aquele tempo inicialmente definido, eu preparei dessa forma. Beleza! Está ótimo aí o tempo, né? Deu para apresentar o método e como é que ele funciona, né? E dar uma ideia geral aí para o pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão para falar com ele? Discutir? Sim. Acho que é muito interessante essa questão das curvas, né? Porque essas curvas compostas aí, elas já são uma aplicação, assim, do sistema isotópico, né? Que ele não é completamente voltado só para a geocronologia, né? Eu acho que o mais interessante dessas curvas é como que a composição isotópica da água do mar vai mudando com o tempo, né? E isso tem uma ligação muito forte com a tectônica, né? Porque os continentes são mais ricos em strontos de 87 e os arcos de ilha, essas coisas, são mais ricos em strontos de 86. Então, quando você tem períodos que você tem quebra continental, né? Você expõe o interior dos continentes, normalmente você vai ter uma subida nas razões de 87, né? E, pelo contrário, quando você tem mais formação de arcos de ilha, essas coisas, assim como você tem no Pacífico hoje, né? Você vai ter uma descida dessas coisas. Quando você tem supercontinentes em geral, né? O supercontinente, ele é cercado por zonas de subducção. Então, você vai ter oceanos com 87, 86 menor. E o pessoal usa isso, né? Com essas curvas para poder contar essas histórias tectônicas. Existe uma certa confusão aí, né? Que, na verdade, assim, é uma confusão de metodologia. Quando surgiram essas curvas, né? Muita gente viu aí lá, isso dá uma possibilidade de você ter uma idade relativa. Idade relativa, assim, ah, se o seu carbonato tem tal valor, né? De 87, 86, ele tem que ser mais ou menos dessa idade, que era a idade que a água do mar global estava com essa assinatura. Tem uma série de coisas aí, né? A sua amostra tem que ser uma amostra de um carbonato depositado em uma plataforma marinha, né? Não pode ser um carbonato de bacia restrita, porque aí, obviamente, não vai refletir a água do mar global. Não pode ter sofrido coisas de agênes, né? Coisas que podem ter alterado essas razões. Mas você entendendo esses problemas, você consegue usar essas curvas muito melhor. Então, muita gente viu assim, ah, não, isso aí fala que dá idade, mas não é assim e tal, e aí vira e fala, não dá para usar para nada, vamos jogar fora. Não é bem assim, não, né? Por exemplo, o neoproterozoico e todos os trabalhos que já fizeram compilações mostram, assim, invariavelmente de você ter variações ali nos valores, todos eles mostram, por exemplo, que entre um bilhão e quinhentos milhões de anos você tem valores que sobem, né? De estroncio. Isso é bem sólido, né? Foi demonstrado para todos os lugares do mundo que os valores vão subindo no neoproterozoico. E aí, isso é interpretado de uma forma, acho, até muito elegante, né? Você começa o neoproterozoico com um supercontinente, que é rodinho, e esse supercontinente quebra. Quando esse supercontinente quebra, ele vai expor, né, porções mais antigas dele dentro, e essas porções mais antigas, quando forem erodidas, jogam ali o estroncio para a água do mar, que vai fazendo a água do mar ficar mais positiva com o neoproterozoico. E aí, chega no final do neoproterozoico, você forma outro supercontinente, que é a gonduana. E a partir daí, as razões de estroncio começam a descer de novo. Então, assim, se você entende isso, né, você vê como usar esse tipo de curva para contar histórias tectônicas, histórias até deposicionais, né, cronológicas, relativas, mas não no sentido assim, ah, falam que dá para usar essa curva para datar, mas não é bem assim, não dá, vão jogar fora, né? Não é essa a questão. Ninguém, na verdade, usa essa curva dessa forma, né, de, ah, vamos usar como uma datação absoluta, né? Se alguém usa, está fazendo errado. Tem outras coisas mais interessantes que dava a tirar. E, por exemplo, uma outra coisa interessante, né, tem essas nuances, assim, que são legais. Os carbonatos que são depositados depois da glaciação do tipo snowball, no mundo todo, né, eles têm um pico de estroncio muito rápido, né? O estroncio pula de 70,72 para 70,80 de uma vez. Depois ele volta ao normal. Então, isso aí é como se fosse aquela anomalia de irídio que tem, né, porque o meteorito caiu no paleógeno, no cretáceo lá e espalhou o irídio para todo lado. É uma anomalia geoquímica que acaba se vindo como um bom marcador estratigráfico, né? Porque é um evento tão específico, esse picozinho de estroncio ali, que provavelmente é muito difícil você repetir no tempo geológico as condições que geraram esse pico. Nesse caso aí do snowball, por que que é, né? Porque imagina-se que durante a terra-bola de neve você ficou, separou a atmosfera da hidrosfera, a atmosfera do oceano para uma camada de gelo. E com isso, o gás carbônico, que foi esperido pelos vulcões, foi se acumulando na atmosfera. E aí, de repente, quando o gelo derrete, o gás carbônico entra de uma vez no ciclo hidrológico, aquela quantidade enorme, inclusive o gelo derrete por causa dele, né? Porque ele gera um efeito estufa. Essa quantidade enorme de CO2 vai reagir com tudo que é silicato bem rápido, né? E vai causar uma erosão muito rápida desses silicatos. Então, isso dá esse picozinho de estroncio 87, 86, porque você está erodindo muito rápido ali tudo que é pra geoclase, tudo que é cáfilo de espátula, etc., e jogando esses valores crustais aí para a água do mar. Então, sempre que pensar nessas curvas, nessas coisas, nessas nuances, a gente tem que pensar em termos de processo. Não é só pegar a curva e falar ah, eu tenho tal razão, eu estou em tal idade. Não, vê aí o que as suas rochas podem estar indicando, né? Nenhuma dessas assinaturas é de graça, acontece por nada, né? Tem que ter algum processo que gera essas coisas. Acho que isso é a questão mais legal de pensar. Bom, alguém tem mais algum comentário, alguma coisa que quer discutir? Já são aqui sete horas e a gente ia parar mais ou menos nesse horário mesmo. Eu acho que hoje é só vocês dois, né? Acho que sim. Eu vou deixar gravado no... Vou deixar gravado aqui e vou deixar acessível aí, né? Para o Tiago, pessoal. vocês dois que apresentaram e vocês têm alguma... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui. Para.